13 já está indo embora, mas não sem antes você se ligar no Jornal da Alterosa. Obrigada pela companhia e confira agora os destaques desta edição. Depois de perseguição, jovens suspeitos de assalto são detidos em BH. Mortes no trânsito empatam com assassinatos em Minas Gerais. Campanha alerta para prevenção ao câncer de intestino. E mais, o Festival I Love Jazz vai reunir atrações brasileiras e internacionais. O Brasil entra novamente na luta contra o sarampo, a doença altamente contagiosa, que chegou a ser considerada erradicada no país desde 2016, voltou a fazer vítimas este ano. Mas um importante passo foi dado agora em Minas para identificar informações genéticas do vírus transmissor da doença. O estudo é da Fundação Ezequiel Dias. O exame RT-PCR detecta em poucas horas a presença do vírus do sarampo em amostras. É uma metodologia que identifica o material genético do vírus na amostra do paciente. Então, esse material genético está presente desde os primeiros dias de sintomas. Então, com essa análise, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce da doença. A Fundação Ezequiel Dias começou a fazer o novo exame há um mês. Até a primeira quinzena de setembro, a FUNED recebeu aproximadamente 700 amostras de casos suspeitos de sarampo. Por meio do exame do PCR, as amostras com resultado negativo não seguem mais para a Fiocruz. E com isso, é possível reduzir gastos. Até agosto, a gente encaminhava as amostras para a PCR e para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz. Então, desde setembro, a gente faz essas análises aqui no FUNED mesmo, sem precisar desse envio. O sequenciamento, atualmente, ainda é feito no Rio de Janeiro. Futuramente, a gente tem como objetivo começar a fazer essa análise aqui no FUNED também. O resultado do PCR sai em até cinco horas e permite a identificação do vírus do sarampo que circula no Estado. Com isso, é possível agilizar o processo com ações preventivas da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, desde o início de 2019, foram notificados 489 casos suspeitos de sarampo, em 135 municípios mineiros. Ainda que a vacina esteja disponível em todos os postos de saúde de Belo Horizonte, muita gente ainda não vacinou. Maria, você já tomou vacina de sarampo? Não. Não, não tomei a segunda doze. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento que eu tinha que tomar a segunda, eu só tomei a primeira, mas eu fiquei sabendo que a gente tem que tomar novamente e eu vou providenciar isso o mais rápido possível. A única forma, a melhor forma de prevenção do sarampo é a vacina que está disponível no SUS. Nas unidades de base de saúde de Belo Horizonte, estão oferecendo a vacina para todo mundo que está no calendário que deve vacinar. Quanto mais precocemente vacinar, melhor. E 36 mil novos casos de câncer de intestino devem ser registrados no país ainda em 2019. A conscientização é o passo mais importante no combate à doença. Por isso, para alertar sobre a importância da realização de exames preventivos, este mês é chamado de Setembro Verde. Simone descobriu um câncer no intestino há cinco anos. A bioquímica conta que antes de ser diagnosticada com a doença, pensou que os sintomas eram apenas de uma hemorroida. Primeiro, eu vi uma campanha que foi feita de prevenção do câncer do intestino. E na época que eu vi essa campanha, eu não dei a devida atenção. Mas na época, eu fiquei bastante atenta aos sinais e sintomas que os médicos tinham alertado durante a campanha. E pouco tempo depois, eu percebi que estava saindo um pequeno sangramento nas minhas fezes. Ele era quase que imperceptível. Já havia também alguma informação mais de gases, né? E eu achei melhor olhar. O câncer começa com uma espécie de verruga na parede do intestino que se desenvolve lentamente. De acordo com esta médica, as causas podem ser desde uma dieta inadequada até o consumo excessivo de alimentos industrializados. A dieta pobre em fibra, tabagismo, sedentarismo, uma condição toda de saúde física, não só física como mental. Agora, a tendência de família é importante. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de 36.360 novos casos da doença por ano. Sendo 18.980 em mulheres e 17.380 em homens. Câncer de intestino é o segundo mais incidente no sexo feminino e o terceiro no sexo masculino. Para alertar sobre a importância dos exames, este mês é dedicado à prevenção do câncer de intestino. A população deve procurar ajuda, ajuda com o especialista e não ficar protegendo pequenos sinais aí que o organismo vai dando. Duas pessoas foram baleadas dentro de uma empresa no final da tarde, na rua Jaceguay, na região oeste da capital. O repórter Wagner de Oliveira chega agora com mais informações. O assalto foi nesta loja no bairro Prado, em Belo Horizonte. De acordo com informações de testemunhas, um rapaz de aproximadamente 35 anos chegou no estabelecimento e anunciou o roubo. O gerente financeiro teria reagido e foi atingido com um tiro na testa. Um colega de trabalho interveio na situação e também foi atingido com um tiro no abdômen. Os dois foram encaminhados para o Hospital João XXIII, aqui em Belo Horizonte. Logo depois do roubo, o bandido seguiu naquela direção. Algumas pessoas aqui da rua gritaram, pega ladrão, pega ladrão. Uma viatura passava na hora e acabou prendendo um dos rapazes com uma arma. Ele foi levado para uma companhia da polícia militar. É muito triste, mas esse bairro que a gente está, é um bairro que está tendo muito assalto e é um bairro que está ficando muito perigoso. Aqui tem roubo de bolsa, carro, moto, retrovisor. É um bairro que precisa de mais atenção e está do lado da academia de polícia e nada é feito. E o homem baleado na cabeça não resistiu aos ferimentos e faleceu agora há pouco no Hospital do Pronto Socorro. Suspeitos de assalto são perseguidos pela polícia na capital e detidos com armas em um veículo roubado. Um dos envolvidos, um adolescente, é suspeito de atirar em uma jovem durante uma tentativa de assalto essa semana. E ele avisa, atira é para matar. O acidente foi nesse trecho da rodovia MG262, no sentido Belo Horizonte-Sabará, cidade da região metropolitana. O ônix preto roubado de um motorista de Uber, na última terça-feira, era perseguido por militares que receberam o alerta de veículo com impedimento. Os ocupantes do carro foram detidos. Dentro do carro, a polícia apreendeu esse material, essa garruxa calibre 22, que estaria com o menor que dirigia o veículo. Além de três réplicas de pistola que estavam debaixo do banco dianteiro. De acordo com informações da polícia militar, a garruxa foi usada na tentativa de roubo de um veículo no mirante da caixa d'água, na região do bairro Mangabeiras, que aconteceu na madrugada de quarta-feira. Esse motorista, a todo momento, desrespeitou por diversas vezes nossas ordens para ele parar o veículo, vindo a acelerar cada vez mais, colocando inclusive em risco demais usuários da via e outros veículos. Segundo a polícia, depois da abordagem, os suspeitos ainda tentaram fugir a pé, mas acabaram sendo dominados. E dentro da viatura está a adolescente de 17 anos, que estava acompanhando esses rapazes no veículo roubado. O Jonathan Patrick da Silva Nascimento, de 20 anos, e o Daniel Rosa, de 20 anos, que teriam participado, então, da primeira tentativa de roubo lá no mirante. O menor assumiu participação no crime do mirante. Entendi, fiz minha cara, meu corre, é o crime, não pode parar, não. Aí você está me falando que tem disposição mesmo, né? Não, disposição não tem, não. Mas se reage, não vai matar mesmo. O adolescente, que tem 17 anos, estava foragido do centro de internação para menores, há cerca de 10 dias. Segundo a polícia, ele cumpria medida sócio-educativa por homicídio e roubo. A atenção nem foi atirar, não, mas aconteceu, né? Poder fazer o quê? Se você tivesse matado a moça? Aí ia ser um homicídio. Aí, aí? E aí, suar, é o crime. Daniel Rosa Rodrigues foi preso em casa, apontado pelos comparsas do roubo, mas nega a participação. Ousado, o menor disse que o crime só não deu certo, porque ele esbarrou com a rotam. Rodeu o roubo por causa da rotam, se não fosse a rotam, não dava ruim, não. Se não fosse a rotam, não pegava, não, então, senhor. Já voltou para a prisão o jovem de 24 anos, que confessou diversos assaltos no Parque das Mangabeiras, situado na região Centro-Sul, em Belo Horizonte. Ele, que já passou muitos anos na cadeia, era procurado pela polícia. A réplica de pistola foi apreendida na casa do suspeito de cometer vários roubos dentro do Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Hudson Pablo da Silva tinha um mandado de prisão em aberto. Ele estava foragido da penitenciária José Maria de Alquimim e, há cerca de dois meses, estaria praticando os crimes. O homem de 24 anos foi recapturado nessa manhã, após denúncias, e levado para a delegacia. De acordo com os militares, ele confessou participação nos roubos. Minas Gerais registra, em média, nove assassinatos por dia. Em 2017 e 2018, foram 7.061 homicídios, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Mas outra epidemia de mortes não provoca tanto espanto como uma execução a tiros em plena luz do dia, por exemplo. Estou falando das mortes no trânsito, que tem praticamente o mesmo número de vítimas. Mais de 6.600 pessoas perderam a vida no mesmo período em acidentes no Estado. No mundo, todos os dias, alguém perde a vida de maneira brutal. A morte faz vítimas através de homicídios, por disparos de arma de fogo, facadas ou outra ferramenta que, nas mãos da pessoa errada, pode virar uma arma. Em Minas Gerais, o número de mortes no trânsito e a quantidade de assassinatos estão quase se igualando. É o que mostra uma pesquisa, interpretada com base nos dados dos dois últimos anos. Sobre os crimes, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública aponta que, em 2017 e 2018, 7.061 pessoas morreram assassinadas no Estado. A média é de 9,6 vítimas todos os dias em Minas. Numa comparação, o total de pessoas que morreram no mesmo período por causa de acidentes também espanta. 6.649 mortes, em percentuais, cerca de 9,1 registros todos os dias. O número de pessoas que perderam a vida no trânsito pode ser ainda maior. Isso porque os dados consideram somente as mortes vinculadas às indenizações pagas pelo DPVAT. Os pagamentos podem ser solicitados até três anos depois do acidente. A falta de responsabilidade no trânsito deixa milhares de famílias despedaçadas, entre elas a de William Freitas. Em março do ano passado, no viaduto do bairro Conjunto Sir, uma caminhonete passou por cima da motocicleta que a mulher dele pilotava. Letícia Lacor, de 27 anos, morreu na hora. Antes de atingi-la, a suspeita que dirigia uma caminhonete bateu numa outra moto, onde estava um casal. Ronaldo da Cunha Ferreira, na época, com 47 anos, passou por cirurgia e teve alta. Adriana Fernandes Santos, de 42 anos, morreu no local. A motorista, presa por ter atropelado as vítimas, Rosemary Poies Vargas, de 36 anos, está solta. Para o viúvo de Letícia, o que mais dói é saber que a lei, na prática, não é tão agressiva quanto perder alguém da família. E acontecem as coisas e a gente pensa, poxa, a gente precisa mudar, mas nada resolve. Nada resolve. Queimadas, muita gente não sabe, mas elas podem ser legais, desde que autorizadas pelos órgãos ambientais. Só que o fato de ela ser autorizada e controlada não elimina os riscos, seja para as pessoas ou para o meio ambiente. Colocar fogo em terrenos para fazer a limpeza do local é uma técnica antiga e perigosa, que pode virar um incêndio ambiental. No início da semana, um homem de 54 anos morreu tentando apagar uma queimada em Barbacena. Segundo o irmão da vítima, o homem tentava fazer uma queimada controlada no próprio terreno, mas por conta dos ventos fortes e clima seco, o fogo se alastrou. De acordo com os bombeiros, a vítima ficou asfixiada pela fumaça, desmaiou e acabou falecendo. Para realizar a queimada controlada, é preciso ter uma licença do Instituto Estadual de Florestas. Ela não pode ser feita em áreas de preservação permanente e reservas legais. Procurar o IEF, onde ela vai fazer um requerimento de sua queima controlada. E a partir desse requerimento, o IEF vai fazer uma vistoria na área, indicar todas as nuances para poder fazer uma boa queima controlada, os aceiros, todos os cuidados que devem ser tomados. Segundo o IEF, na zona da mata, a única cultura conhecida que admite o uso do fogo é a cana-de-açúcar em Viçosa. É preciso pensar em outras alternativas para a limpeza de terrenos, já que as queimadas podem causar problemas irreparáveis no solo e no sistema hídrico. A queima da matéria orgânica, ela produz uma série de substâncias hidrofóbicas, que dificulta a infiltração de água no solo. Esse evento é muito danoso para a questão da produção de água. A limpeza, ela deveria ser feita manual, até com o uso de máquinas. É bem menos danoso para o solo, aliado a práticas conservacionistas, do que fazer o uso do fogo. Fogo, tempo seco, queimadas. Temperatura em alta em pleno inverno, né? Os termômetros subiram ainda mais e hoje Belo Horizonte registrou 36,4 graus. Um calor quase que insuportável e com uma sensação térmica ainda maior. Essa é a maior temperatura do ano, acompanhada de baixa umidade relativa do ar, o que só complica as questões ligadas à saúde. Sabendo disso, então vamos ver o que mais nos reserva a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha e na zona da mata. Fica claro com névoa seca no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens. E você quer ficar bem informado? No aplicativo do Estado de Minas, você acompanha as principais notícias em tempo real e acessa conteúdos especiais. Além de trazer notícias do Brasil e do mundo, o Estado de Minas está intensificando também a cobertura no interior do Estado. Tudo para te deixar bem informado sobre o que acontece em cada canto de Minas. São reportagens exclusivas e em primeira mão. Baixe logo e aproveite os recursos na tela do seu celular. É de graça, viu? Parada rapidinha, mas na volta você vai ver. I Love Jazz vai animar Praça do Papa em BH. Festival vai reunir atrações brasileiras e internacionais. Os detalhes daqui a pouco no JA. O nome é sugestivo, Encontro Delas, a corrida de rua mais feminina de Minas Gerais. A promoção é da revista Encontro do Grupo Diários Associados. Este ano será a 20ª edição da corrida e com um novo percurso nos arredores do Diamond Mall, no bairro de Lourdes. Diversas atividades serão disponibilizadas gratuitamente na arena, incluindo aulas de dança e apresentações musicais. Como uma boa preparação é muito importante, amanhã acontece o tradicional daycare, de 9 da manhã às 4 horas da tarde, com várias atividades. Além de espaços que oferecem tratamento de pele, relaxamento e espaço kids para a criançada. No domingo, dia da corrida, toda a estrutura do daycare será mantida. A largada da prova será às 8h30 da manhã. Final de semana pedindo passagem, nada como uma boa música para dar um colorido especial, não é verdade? E a dica é o festival I Love Jazz, que será realizado neste sábado e domingo na Praça do Papa. E o melhor, de graça. A atração deste fim de semana em BH vai promover o Encontro de Gerações. O festival I Love Jazz vai reunir músicos de Minas Gerais, São Paulo e outras regiões do país e também dos Estados Unidos e da Suécia. No repertório, clássicos do jazz e canções autorais. A 11ª edição do festival é especial para mostrar que o jazz é democrático. No sábado, as apresentações serão realizadas a partir de 13h30 da tarde na Praça do Papa, no Mangabeiras. Já no domingo, o evento vai começar um pouco mais cedo, às 3h. E lembre-se, I Love Jazz é de graça para todos. E hoje é um dia especial. O encontro do dia 13 com a sexta-feira é repleto de lendas e crendices que deixam os mais supersticiosos de cabelo em pé. Sorte? Azar? Acreditar ou não acreditar? Eis a questão que sempre invade as ruas nessa data. Ih, debaixo da escada eu não passo não. Muita gente acredita que a sexta-feira 13 é um dia de azar. E por isso as pessoas supersticiosas têm vários hábitos. Por exemplo, não passar debaixo da escada, não cruzar com o gato preto, bater três vezes na madeira, evitar que o espelho seja quebrado. Vamos ver na rua o que o pessoal faz? Eu passo longe de escada porque eu tenho muito medo, né? Diz que dá azar e eu não gosto não. Não acredito em nada, nada disso. Passo debaixo da escada tranquilo. Tranquilamente e gato preto na frente também, sem problema. E a sexta-feira 13? Não acredito porque eu acho que a energia, ela é constante, ela é mutante, é dia a dia, sabe? Nenhum azar da sexta-feira 13 pode te atingir se você estiver protegido e mudar suas atitudes. Pensar positivo atrai isso para você e os cristais podem ajudar. Explica para mim primeiro este aqui. Primeira pedra aqui para carregar, você pode carregar um olho de tigre. Ele é africano, de origem vulcânica. O que é que ele faz na sua vida? Se afastar toda a inveja e um mau olhado, qualquer relacionamento pessoal, profissional, acompanhado de sorte e amizade. O Onix, além de atuar no controle da mente no corpo, eliminar a fadiga, o estresse, também chamar da pele dos atletas, tá? E afastar a inveja também das pessoas ao seu redor. A turmalina negra, ela vem mais forte do que o Onix e o olho de tigre. A propriedade dela é puxar toda a negatividade do ambiente e absorver para que não caia aquilo em você. Então, gente, está tudo aqui, ó. Vamos pensar positivo, fazer ações positivas e andar com um cristalzinho que está tudo certo. Boa noite, até segunda. PBH-APP. Solicite serviços direto do celular.